Falsificadas que não oferecem proteção, vem sendo vendidas em Minas Gerais. Pelo menos quatro fabricantes tiveram os produtos copiados no Estado. Duas pessoas presas e outras seis estão sendo investigadas. Tem que meter cana nesse povo mesmo, viu? Se for falsificada, polícia, pede a prisão e soque esse povo na cadeia mesmo. Vamos ver. Embaladas, as máscaras parecem perfeitas, mas segundo a polícia, são falsificadas. O material era vendido para empresas e prefeituras mineiras por preços bem abaixo dos praticados no mercado. Descobrimos que estavam realmente sendo comercializadas essas máscaras. Inclusive, elas estariam sendo vendidas em licitações para diversas prefeituras de Minas Gerais. Nós vamos precisar ainda aprofundar nas investigações para ter certeza de quais prefeituras foram vítimas e em quais prefeituras foram fornecidos esses equipamentos falsos. De acordo com a polícia, uma empresa comprou sozinha 100 mil itens. A investigação começou depois que um fabricante de máscaras hospitalares e industriais denunciou o esquema. Após quatro meses, a polícia cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e outras cidades das regiões metropolitana, central e centro-oeste do Estado. Nós começamos as investigações com a reclamação de uma única empresa, uma empresa de alcance nacional, mas nas buscas e apreensões, que foram 13 alvos em cinco cidades de Minas Gerais, nós identificamos que foram entre quatro e cinco marcas diferentes falsificadas que estariam sendo comercializadas em todo o Estado. Em um dos alvos foram encontrados acessórios prontos para a venda. Duas pessoas que estavam na posse de equipamento que estariam prontos para a venda e eles foram presos em flagrante. A diferença para uma máscara original está na qualidade do produto. Um risco a mais para quem usa. Se um trabalhador utilizar essas máscaras em ambiente hospitalar falsificada, provavelmente ele vai se contaminar com agentes patológicos. De outra forma, a de uso industrial, se ele utilizar essa máscara falsificada, ele vai aspirar produtos químicos, poeira, pó de cimento, que vai certamente comprometer a saúde dos seus pulmões. Ao todo, oito pessoas são suspeitas de participação no esquema. As investigações continuam e os envolvidos podem responder por falsificação, crimes contra a saúde pública e de ordem tributária. A falsificação de equipamento de uso medicinal ou hospitalar prevê uma pena de 10 a 15 anos. É uma pena alta e também vamos ainda iniciar a parte de investigação da parte tributária, porque as pessoas estão comprando máscaras falsificadas, sem nota, estão vendendo esse material. Então, ainda tem um crime de sonegação fiscal. Então, eu vou fazer um crime de sonegação fiscal. Então, eu vou fazer um crime de sonegação fiscal. Então, eu vou fazer um crime de sonegação fiscal. Então, eu vou fazer um crime de sonegação fiscal. Então, eu vou fazer um crime de sonegação fiscal. Obrigado.